Eu sou fundador do PT e participo desde o início de todo esse processo que eu digo de formulações para o partido e para os governos do PT. E a Fundação Pécio Abramo tem cumprido um papel propiciando o que eu chamo a regionalidade do nosso país se expressar. Ter um evento como esse preparatório ao nosso Congresso Nacional é dar oportunidade para, de certa forma, sistematizarmos as nossas inquietações e, ao mesmo tempo, nós podemos, de forma coletiva, formularmos e nos prepararmos para irmos ao Congresso Nacional, levando, eu vou chamar aqui, as especificidades da Amazônia, especificidades da região norte do nosso país, para que a gente possa, nas resoluções do nosso Congresso, já agregar temáticas e estratégias que contemplem as nossas especificidades, a nossa realidade. Eu vejo que a Fundação Pécio Abramo, que sempre cumpriu esse papel de propiciar reflexões mais estratégicas fora do momento do Congresso, porque o Congresso também é um momento muito de euforia, muito apaixonado, etc. Mas ter ações como essas que antecedem o Congresso, eu acho que nos coloca na condição de um pensar mais estratégico e de um pensar mais racional. Então, isso para mim é fundamental. Inclusive, aqui se tem uma prática de fazermos também encontros da região amazônica para debater as temáticas, tanto no que se refere para as proposições do partido, como para as proposições do governo. Eu analiso que o momento nos cobra, por um lado, digamos assim, nos prepararmos para fazermos a defesa do legado histórico que o Partido dos Trabalhadores tem nesse país, do que esse partido já contribuiu para a organização da sociedade, para as políticas públicas e a gestão de governo, dando uma outra cara para a nossa realidade no que se refere às desigualdades sociais, e também uma macro política que nos coloque o país de cabeça erguida nas relações internacionais, em um pensar de governo que propicie o conjunto da sociedade a se desenvolver, um governo como o nosso que conseguiu ser, digamos assim, de todos, um governo que conseguiu dar oportunidade para o setor empresarial, mas também deu oportunidade para as camadas sociais, digamos, que historicamente foram esquecidas, e hoje tiveram oportunidade. E hoje se observa uma reação muito forte de setores reacionários, setores atrasados, na busca da disputa da opinião pública, que é em favor de ideias que puxariam o nosso país para um retrocesso. E nós precisamos, nesse Congresso, tirarmos resoluções que permitam, nós irmos para a rua, para os meios de comunicação, para um debate com a sociedade, e nos espaços políticos, como as casas legislativas, fazendo a defesa desse legado histórico, e o combate do que podemos chamar dessa avalanche que busca o retrocesso no nosso país. Então, nossa avaliação é de que o Congresso, inclusive, ele tem o dever, como o PT é um partido hoje, o principal partido que governa o país, pelo fato da presidenta da República ser do PT, pelo presidente Lula, que teve dois mandatos, ser do PT, mas nós temos a capacidade de saber que ninguém ganha sozinho, ninguém governa sozinho, nós precisamos ter essa coalizão política para coordenar o país e o governo, nós precisamos também fazer do Congresso um momento de indicação para o novo governo, em que, pese nós temos reeleito a presidente Dilma, mas é um novo governo. E o país exige novos desafios. Por exemplo, eu observo que, em se tratando da Amazônia, nós temos muito o que comemorar no que se refere, digamos, às políticas macros do governo federal para o desenvolvimento do país, que contemplam todos, em todas as regiões do país. Inclusive, a Amazônia, nós aqui do Pará, nós fomos contemplados com políticas, digamos assim, de interesse nacional. Nós passamos a fazer parte, digamos, de um projeto nacional. O Estado do Pará está pautado para ser o maior gerador de energia para esse país se desenvolver. Nós estamos recebendo o asfalto, por exemplo, da BR Transamazônica e Santarém e Cuiabá, interligando o desenvolvimento do país, mas propiciando como um corredor de exportação da produção do centro-oeste brasileiro, em especial a produção de grãos. Nós estamos, digamos assim, recebendo, já recebemos duas universidades federais aqui, mas também é preciso que se diga que os programas como Minha Casa Minha Vida estão chegando, Luz para Todos, ou seja, mais os programas sociais como um todo. Mas nós precisamos levar para esse congresso e levarmos também para dentro do governo o que eu considero um problema central. Que, ao mesmo tempo que as políticas macros estão chegando, tem uma pauta da sociedade local que ela não está sendo atendida a contento. Ou seja, nós precisamos dar celeridade para alguns passivos do nosso governo, mesmo nos programas gerais, que chegam mais devagar na Amazônia, que às vezes não chegam em algumas localidades. Nós precisamos fazer com que o governo entenda de que, ao lado ou no entorno dos grandes projetos que vêm para a Amazônia, que são projetos de interesse nacional, é preciso ter um maior cuidado e um maior carinho para incorporar nesses projetos a pauta da sociedade. Aquela pauta que, às vezes, quem está governando lá em Brasília não tem, digamos, dimensão da importância dela para aquela comunidade local. Eu menciono aqui, por exemplo, o ordenamento fundiário e territorial do nosso Estado. É uma coisa estruturante, não bem resolvida e muito lenta no nosso governo. Eu menciono também o que eu vou chamar aqui a necessidade de um novo ciclo de financiamento do desenvolvimento para a produção familiar rural, entendendo aí a produção familiar rural como um conjunto de segmentos, desde o extrativista, o pescador artesanal, o agricultor familiar, o indígena e assim por diante. Mas eu vejo também que nós temos as nossas cidades, no que se refere ao desenvolvimento urbano, à infraestrutura urbana, também numa defasagem fantástica. Ou seja, nós precisaríamos dar um choque de celeridade para que essas políticas que estão melhorando o nosso país, elas cheguem mais a contento aqui nas cidades da Amazônia. E por último, eu acho que nesses próximos quatro anos, se nós tivéssemos que dar um recado ao governo da presidenta Dilma, nesse período vindouro aí, ou seja, até o final do seu mandato, era acelerar as obras em curso, com maior fiscalização e qualidade, mas eu recomendaria, digamos assim, um investimento massivo num processo de industrialização dos produtos da diversidade amazônica, envolvendo desde o minério, desde os produtos florestais, mas também dos produtos da biodiversidade, dos produtos da produção agropecuária e pesqueira, ou seja, a Amazônia se ressente de um investimento maior, tendo o governo federal como o indutor do desenvolvimento de uma política mais agressiva, com um olhar nacional para a industrialização do que eu chamo dos produtos da diversidade amazônica. Esses são alguns temas que nós podemos, e certamente esse evento vai propiciar que a gente organize essas ideias e leve para o Congresso Nacional e isso tem um reflexo direto no governo.